Ó quem voltou, ó, e cês sabem que cês não pedem, cês mandam. Então tá aqui a receita de feijão tropeiro, a gente vai precisar de meio quilo de feijão, duas linguiças, eu usei linguiça blumenau, que eu tava lá em Santa Catarina, pensa no trem bom absurdo, mas cê pode usar linguiça calabresa também. Corta pequenininho esse negócio aí, 200 gramas de bacon, esse aí já tava picado, então ficou mais fácil minha vida. Dois dentes de alho, corta bem pequenininho pra cê puxar isso aí na panela depois, uma cebola, e eu corto tudo, deixo tudo pronto já, pra depois só ir metendo na panela, porque esse negócio aqui é fácil. Seis folhas de couve mais ou menos, ó que couve bonita, cê tá doido. Fatiou, tá tudo pronto. Agora é só partir pra brasa, a gente coloca lá o bacon e a linguiça com uma colher de banho de porco, ou esse trem aqui é bruto, rústico e sistemático, moço, fica bom absurdo. O feijão ele vai precisar de 15 a 20 minutos pra ele ficar cozido mais firme aí do grão, tá vendo? Enquanto isso, o bacon e a linguiça fritou, cê coloca a cebola e o alho, e deixa fritar de acho, ou o cheiro disso é bom demais, cê tá doido. Duas folhinhas de louro, uma pitada generosa de pimenta do reino e mexe esse negócio. A hora que a cebola e o alho estiver bem fritinho já, cê coloca 4 ovos, uma pitada de sal pra temperar esse ovo, e mistura ele bem e deixa ele fritar junto com o bacon e com a linguiça. Ô, bom? Absurdo! Ô, de perguntagem, tá me seguindo no Instagram, TikTok? Segue aí. Depois que o ovo estiver cozido, a gente entra com o feijão e deixa ele fritar uns 5 minutinhos, pra ele ficar bem sequinho e gostoso. Isso faz diferença, viu? Como eu só coloquei sal no ovo, agora a gente coloca duas pitadas servidas de sal, porque aí tem meio quilo de feijão, cê tá lembrado, né? Mas sal é a gosto, cê põe o tanto cê quiser. E mistura esse negócio e deixa fritar um pouquinho, fica bem sequinho. Depois que ele estiver bem fritinho, eu entro com aproximadamente 300 gramas de torresmo. Aí sim, meu fi, esse trem é bom, cê tá doido. Zero defeito pra esse prato, viu? Meu Deus do céu. Dois minutos depois, eu entro com 200 gramas de farinha de mandioca. Mas essa quantidade também fica a seu critério. Cê pode colocar um pouco mais ou um pouco menos. Mistura e deixa a farinha fritar também, ficar douradinha. Ô, pode fazer aí que cê não vai arrepender não, confia. Aí fica essa belezura, tá vendo? Cê tá doido. Quando ele estiver desse jeito, a gente entra com a couve. E tá pronto o feijão. Aí é só partir pra abraço. Chama os vizinhos, os cachorros, chama todo mundo. Porque esse trem fica bom, absurdo. Tá doido, moço. E o tanto que fica bonito, cheiroso. E esse é o resultado. Feijão tropeiro sequinho, soltinho, gostoso, cheiroso. Cê tá doido. Ô, espero que cês tenham gostado. Não esquece de me seguir, viu? Curte, comenta, compartilha. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.